Senhor presidente, vereador, doutor Raul no momento, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos acompanha na nossa galeria, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Oliverde, Rádio Câmara, nos acompanha pelo site. Muito boa tarde, primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor presidente, são vários assuntos no dia de hoje, mas eu pegando um gancho, na fala do vereador Artêmio, quero destacar aqui também, como já disse em outras oportunidades, a discussão que parece que tem voltado à tona na cidade do município pleitear o complexo do estádio Alfredo do Castilho. E eu comungo aquilo que disse lá atrás, torna a repetir. Nós temos uma Secretaria de Esporte hoje por conta dos parcos, recursos que ela tem, da pouca capacidade de investimento e do pouco número de funcionários que não consegue, doutor Raul, deixar os nossos estádios distritais com uma qualidade boa para atender uma partida de futebol. Não consegue deixar os nossos estádios distritais com uma capacidade boa para receber o público que vai lá assistir. Não consegue deixar os nossos estados distritais com os banheiros aptos a receber a população que vai assistir ou os atletas que irão jogar. Então, essa discussão, que parece que está vindo à tona de novo, da prefeitura assumir o complexo do estádio Alfredo do Castilho, desse vereador, é totalmente contrário. Exatamente por isso. O município não tem condições de assumir e manter o estádio Alfredo do Castilho. Então, hoje, em conversa com dirigentes da torcida do Esporte Clube Noroeste, já dei a minha posição, que já havia dado alguns meses atrás, se não anos atrás, sobre este mesmo tema. A prefeitura não tem condições de manter o complexo, por isso não pode assumir tal ônus e aí tem que elencar as prioridades, como disse o vereador Arquemi, para poder fazer a coisa acontecer. Outro assunto, senhor presidente, diz respeito à saúde. Nós vimos matéria recente do Jornal da Cidade, tratando da questão de reuniões com a promotoria, reunião com vários órgãos da cidade, várias entidades, para cumprir demanda judicial, para exames, consultas. Nós aprovamos, esta Casa de Lei, aprovou a Lei nº 6.522, de autoria deste vereador, do vereador Raul, que fala exatamente isso, que o município tem a obrigação de fazer a catalogação de todo o número de procedimentos, de todas as demandas existentes na saúde. Todas. Esta lei, ela já foi... Ela começou a valer, para vocês que estão nos assistindo, a partir do dia 16 de junho de 2014, há mais de um ano. E aí, quando a Justiça pede, doutor Raul, queremos números, a resposta é, não temos. Não tem, porque não cumpre-se a lei aprovada nesta Casa, no qual obriga o Executivo a fazer esta catalogação. não cumpre, porque não tem o sistema integrado de informatização entre as unidades. Por isso que não consegue cumprir. E isso é responsabilidade de quem? Isso é responsabilidade do senhor prefeito municipal, daqueles que têm o poder de decidir. A questão da internação é um outro problema. Nós vimos matéria apresentada pelo vereador Natalino, pronto-socorro lotado, diretor do pronto-socorro, dizendo que não vai receber mais ninguém. E o tratamento continua o mesmo. Estão esperando acontecer o pior para tomar as devidas providências. Foi assim há dois anos atrás, no caso daquela jovem que veio a óbito no pronto-socorro. Nós tínhamos mais de 50 pessoas no corredor. No dia seguinte, como num passe de mágica, como num pirlim-pim-pim, 90% das pessoas estavam internadas nos leitos dos hospitais da nossa cidade. Infelizmente, infelizmente, e falo ao longo desses sete anos, o governo é movido desta maneira, na base da pressão. É só acontecer o pior, que aí irão dar jeito na situação. É uma situação preocupante. Não pode trabalhar com escala pela metade, é sobrecarregar o profissional que está lá. É colocar em risco a vida de crianças, e, enquanto isso, a NAL continua a deriva. É vergonhosa essa situação, que já acontece na nossa cidade ao longo de todos esses anos. Nós temos uma lei, nossa, doutor Raul, que está aqui, que hoje, quando a justiça viesse, e não precisava da justiça, mas, quando a justiça viesse e perguntasse qual é o tamanho da demanda reprimida de vocês, o município, se cumprisse a lei, falaria, está aqui. Mas nem isso faz. Me honra com a parte. Eu queria complementar, vereador, que, na verdade, nós temos um problema um pouquinho mais grave do que isso. além de levantarmos a demanda reprimida, nós temos que também ter a ciência daquilo que nós já viemos defendendo desde o início do mandato. A cidade de Bauru tem a sua saúde subfinanciada pelo governo federal, que depois repassa o dinheiro para o estadual e depois vem a parte dele, dessa parte, para dentro do Estado. Nós estamos trabalhando com subfinanciamento. Ou seja, já dissemos aqui pelos nossos cálculos que Bauru precisa de um novo hospital de 250 leitos. Caso contrário, nós vamos ficar apenas com a cobertura de leitos para o pronto-socorro. Quando nós damos a cobertura para o pronto-socorro na urgência e emergência, nos falta leitos para o atendimento eletivo. Aí aquela pessoa fica aguardando a cirurgia eletiva, vai passar mal, vai para o pronto-socorro. Não é o ideal. Nós temos que aumentar o aporte financeiro para a saúde dentro do município de Bauru, que tem que vir pela federação. Com certeza. Acredito nisso também. Outro assunto, senhor presidente. E aí, e não encontro do que o vereador Lima Júnior disse, a Casa do Povo hoje está parecendo uma casa de espetáculos. E a Câmara, enquanto o primeiro secretário desta casa, e já conversei com o senhor presidente desta casa, tem que tomar um posicionamento. na questão do que foi dado publicidade pelo Jornal da Cidade, há cerca de três semanas atrás, quando foi colocado em suspeição todos os agentes políticos da nossa cidade. A Câmara tem que tomar uma posição. Porque, ora, a fita está sendo periciada. Ora, eu não tenho mais a fita. E agora, de forma oficial, ao Ministério Público, dizendo que não está em poder. Isso não é este vereador que está falando, isso foi veiculado nos órgãos de imprensa da nossa cidade. E a Câmara Municipal, sim, tem por obrigação e ofício tomar uma posição em relação a isso. Toda semana, são gravações com pessoas dizendo, ouvi dizer, fazendo ilações do nome de A, de B, de C e de D. Até quando? Já disse isso em uma oportunidade, vou repetir. Deus nos deu uma língua e dois ouvidos para nós podermos ouvir mais e falar menos. As responsabilidades têm que ser dadas àqueles que têm, àqueles que deixam de cumprir a ordem natural dos fatos. Ou seja, aqueles que falam demais e ouvem de menos. Ministério Público, Polícia Civil, Câmara Municipal, imprensa, com a responsabilidade que têm, têm que tomar as devidas providências em relação a todos os fatos e cobrar a responsabilidade daqueles que fazem da Casa do Povo uma casa de shows, uma casa de espetáculos. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.